É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua São Bento, esquina aqui, cruzamento né, com a rua Avenida Visconde de São Leopoldo. Notem aqui que eu comecei o vídeo com a sinalização ali da placa, só VLT já indicando a faixa de rolamento exclusiva para o VLT. Bem como essa sinalização aqui, avisando o pedestre que tem o VLT à direita, para olhar para a direita. Então temos aqui o trecho da Avenida Visconde de São Leopoldo, continuação da rua João Pessoa, já com a rede aérea, fiação elétrica, pronta para receber o VLT. Vamos percorrer um trecho aqui do VLT? Vocês lembram que eu fiz uns vídeos há alguns anos e tinha a feira livre, aqui nesse trechinho. Agora a feira voltou, ela está aqui, um pouquinho não nesse trecho, mas um pouco mais adiante. E por conta do fim das obras do VLT, nesta parte aqui do Valongo. Ali temos à frente o Mosteiro de São Bento, onde há o Museu de Arte Sacra de Santos. Existem as visitas, claro, para você fazer. Ali tem um viaduto, Aristides Bastos Machado, que é aquele viaduto que quando você sai do túnel, você contorna à direita e tem um acesso melhor ali à Avenida Martins Fontes, em direção à Via Anchieta, à Zona Noroeste, à São Vicente, à Cubatão, ao Jardim Piratininga, enfim. Vamos seguir aqui e nós vamos fazer esse trechinho, esse passeio com você aqui. Então temos ali a feira livre. Não vou entrar na feira porque... Porque para não, justamente porque tem muitos... Hoje estamos em época de propaganda política, exatamente. Eleições municipais. Então tem muita propaganda ali e eu não quero filmar aí. Justamente para não ter nenhum problema. Bom, aqui temos aqui os trilhos do VLT, incorporado aqui a paisagem, né? Da região, harmonicamente, através desse gramado aqui. Aqui ele vai contornar, justamente para chegar ali no Terminal Valongo. Terminal do Valongo, onde há uma estação. Então, deixa eu entrar aqui no meio da feira. Vai, vamos lá. E aí, essa estação, justamente, será uma das estações mais importantes aí, alimentadoras de passageiros e também para o desembarque. Porque os passageiros vão estar aí vindo de Santos para a rodoviária ou para o Terminal do Valongo, que é o Terminal Municipal de Ônibus. E também, ao lado, em anexo, tem a rodoviária de Santos. Então é uma estação bastante importante aqui, alimentadora, justamente, do transporte coletivo. Hoje é domingo, pontuando a data, dia 15 de setembro de 2024. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Está aqui o Terminal do Valongo, que é um terminal municipal, onde as pessoas descem do ônibus e pegam outros ônibus, por exemplo, para a zona noroeste, outras localidades de Santos e vice-versa. Tem aqui a estação, vamos chegar ali pertinho, da estação. Note que você acessa por aqui a estação. Eu não sei se vai haver, eu acho que o ideal seria isso, né? Uma integração para justamente a estação de ônibus. É o certo, deveria ter sido, deve ser feito isso. Mas o que acontece é o seguinte, existe o bilhete único. Quando você tem uma passagem de ônibus ou de VLT, o cartão, você tem um certo tempo para justamente poder entrar num outro transporte coletivo, que tenha integração, sem pagar alguma passagem a mais. Então, é bem interessante aí a pessoa ter o bilhete único, né? Esse bilhete justamente para poder fazer essa transposição. Aqui temos aqui, olha, uma rampa, que aqui nos mostra, né? Que vai haver aí uma saída por aqui, né? Ok. E aqui chegando na estação rodoviária de Santos, que é bem pertinho, né? Então, as pessoas vão poder aí chegar na estação facilmente e entrar no VLT ou sair em direção à estação rodoviária de Santos. Valeu? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa. Um grande abraço! Um grande abraço!